Atenção pra promoção da Tem de Tudo, lojão Tem de Tudo e Tem de Tudo especial 2, endereço pra você, na mesma rua, um do lado da outra. Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1065 e 1091. No domingo das 9 da manhã até as 3 da tarde, uma promoção que vai até o outro fim de semana. Não perca a promoção e qualquer dúvida, ligue o telefone Tem de Tudo, 579-9900. Muita coisa na loja que você está vendo agora é a loja Tem de Tudo. Ela tem lustre que não acaba mais e preços lá embaixo, mais barato que muita loja de loja especializada. Uma loucura. Lustre de bronze, 9800. Esse outro com pingente de vidro, também 9800. Dá pra acreditar nesse esporte dourado ou prateado por 490 cruzeiros? Ahá, barato mesmo, né? Olha só que promoção especial na loja Tem de Tudo especial, que é essa daqui. Nhoqueira que faz além do nhoque, faz colho de sogra, sequilhos, beijinhos, brigadeiros, bolinhos de queijo, quibes. A nhoqueira sai por 300 cruzeirinhos. É pra acreditar mesmo. 300 cruzeirinhos, a nhoqueira. Veja só a mochila pro seu filho e sua filha começar bem o ano letivo. 890 cruzeiros. Várias cores por 890 cruzeiros. Pacote de absorvente sempre livre com 10 unidades. 290 cruzeirinhos no domingo das 9 às 15. Loucura. Ah, olha só. O seu filhinho, sua filhinha tá mijando aqui na brincadeira. Faz xixi pra cima e pra baixo e acaba com as fraldas. Fralda argentina. Pacotes PM ou G com 24, 32 ou 48, dependendo do tamanho. 2980 fralda argentina. 2980. Agora veja só a banheirinha por 990 cruzeiros. Banheirinha da Goiânia, várias cores. 990 cruzeiros. E o caderno, 10 matérias. 200 folhas. Universitário, 10 matérias. 380 cruzeiros. Várias capas, 380 cruzeiros. Tem de tudo em material escolar pra começar bem o ano letivo. Tem de tudo mesmo. Avenida Engenheiro Armando Arruda Pinheiro. Volta. Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1065 e 1091, Metro Conceição. Ligue tem de tudo. 5799900. Promoção a partir das 9 da manhã de domingo até as 3 da tarde. E de segunda a sexta, segunda a sábado, das 8 às 8. Vem comprar porque aqui tem de tudo mesmo.